Sarrabulho à moda de Ponte de Lima. O prato está na imente de todos os restaurantes do Conselho e volta a ter mais uma feira. O segredo do sucesso, esse é que ninguém o conta totalmente. O segredo é bom material, as boas carnes, e depois as mãos da pessoa também têm que saber um bocadinho, não é? Mas o sarrabulho acho que não tem grandes segredos. É preciso uma boa carne e depois ir a perfeição da mão, para o tempero sair necessário. Nem muito salgado, nem isosso, nem apetitoso. Tem que sair apetitoso. A receita passa de mães para filhas e quando só nascem filhos, segue para as noras. A minha nora é que estou a ensinar e ela já vai muito bem, já segue bem os caminhos da sogra. Eu filha só tenho dois filhos, portanto não podia ensinar a filha, não é? E ensinar os filhos? Os filhos, mas elas não gostam muito da cozinha. O sarrabulho chama a Ponte de Lima, milhares de visitantes, todos os fins de semana. Emprega perto de mil pessoas de uma forma direta e muitas também de uma forma indireta e, portanto, faz parte também daquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento. As pessoas virem a Ponte de Lima, vamos comer arroz de sarrabulho, não é? Vem visitar a vila, o que é que vamos comer? Arroz de sarrabulho. Portanto, as pessoas quando vêm para cá, para o Norte, já vêm com essa ideia de vir visitar o Norte e comer sarrabulho. Por isso acho que é um prato que se tem que apostar e valorizar e certificar. E são muitos os que visitam a vila mais antiga do país só pelo arroz de sarrabulho. Eu e a minha mulher vimos aqui de propósito de comer o sarrabulho. Também do Porto aqui é rápido, é uma hora na autostrada, por isso. O que é que este sarrabulho tem de diferente? É tradicional e artesanal e isso não é feito industrialmente, portanto, é muito bom, é mesmo muito bom. A Feira das Delícias do Sarrabulho já vai na sexta edição, sempre com sucesso garantido.